Música Olá, tudo bem? Sou o Mugen Player. O jogo que trago hoje para compartilhar se trata de um duelo de franquias. De um lado, os personagens do Street Fighter e do outro, os personagens do Fighter's History. O projeto possui um screen tech simples, mas bem bacana. Apesar das diferenças entre a movimentação, no geral o Rússia de Jazz combina muito bem. Vamos lá! Música Em se tratando de jogabilidade, No Street Fighter usaremos 6 botões e no Fighter's History, 4. Porém, não fará diferença, pois os sprites são semelhantes. Pois foram modificados para o Mugen, inclusive possui alguns golpes bem diferenciados. E aí, está gostando do jogo? Para baixá-lo, visite o blog do canal, compartilhe e dê like no vídeo. Assim, o projeto chegará a mais players. Créditos do autor na descrição. Quero deixar um agradecimento ao parceiro do canal, Imperial Mugen, que me passou o link do jogo. Faça uma visita ao canal dele e conheça outros jogos Mugen e Open Board. E para finalizar o vídeo, deixarei o restante do gameplay rolando. Não deixe de acompanhar as redes sociais do canal. Todos os links se encontram na descrição do vídeo. Obrigado pela sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau, 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 tchau! Obrigado galera por assistir e compartilhar o vídeo. Visitem o blog para explorar mais o conteúdo Mugen e Open Board. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.